E aí geral beleza manos estou de volta com mais um vídeo aqui no canal hoje eu trago para vocês uma beta aberta desse game aqui muito foda que é o trials risen esse jogo ele parece bastante com aqueles jogos do celular como por exemplo clã race ou trial stream lembra é um jogo bem bem parecido mas bem parecido se embora conferir como é que tá mano essa beta aberta é gratuita então por tempo limitado claro porque assim que chegar a versão completa daí ela sai de cena né vamos lá então aqui dá pra gente personalizar o nosso personagem com certeza aquele estilo masculino feminino a gente vai escolher o masculino mesmo aqui tem as vozes colocar o descontraído deixa a cor assim mesmo em vez de enviar solicitação lá eu sei que muitas músicas aqui vão ferrar eu condito toda isso mas não tô nem aí caras vou jogar assim mesmo tô nem vendo aqui a gente pode escolher nossa versão né que tem uma versão de standard que é eles são simples e aqui é adição gold na questão de são mais avançada que vem com conteúdos extras e vem com algumas coisas colecionáveis também beleza ok a gente tem a primeira corrida que é perdendo freio vamos lá e a gente já tem algumas motos aqui e eu já joguei só tinha essas duas montes virada a squid ea tandem porém para mim aqui já a squid ea tandem porém para mim aqui já apareceu a rino a casca grossa aqui vamos lá vamos com ela já que apareceu ela que já era primeiro então vamos lá e vamos lá você pode acelerar tanto com r2 como também com x agora eu entendi o que eu falei para vocês aquela pegada em estilo clã race olha só ai quase minhas manobra é demais ai que maldade cara isso você faz beleza aí você aperta a bolinha para restaurar aqui no último ponto né se a gente quiser a gente pode voltar cara mas não vou fazer isso agora vamos passar direto que eu quero mostrar pra vocês alguém beleza não essa aqui é a do início beleza universidade trials que essa aqui é é tipo de uma é tipo de uma escola de pilotagem né eu sei um jeito aqui que eu já fiz da outra vez é quase quase chegou no ar 17 segundos vou tentar fazer um pouquinho melhor vamos lá a não começou muito rápido aquela ali a não a pior coisa que tem é bater a roda da frente na no chão vai primeiro ah não aí não vai velho assim não vai também você parece burro mas é burro ae não a que droga quase eu sinceramente achei que ia conseguir agora ae não vai dois mil anos depois assim você só vai passar dor de cabeça vai querer quebrar o controle é foda foda mano aí eu vou cá falar para você aí haja controle que você ah não por pouco tudo bem vou deixar assim mesmo tá numa pontuação até que boa apesar de eu ter feito 15 da outra vez oh O que é isso? A gente tem que cair certinho, tá ligado? Ah não, pera aí, cocei aqui o ombro, não, 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 pelo amor de Deus Ah, droga Meu Deus, como que eu fiz a outra vez? Nossa senhora Ah não, como assim véi, oia, que isso, nossa, tô coçando todo aqui Nossa senhora, foi péssimo agora Ah, no finalzinho, não acredito nisso Meu Deus do céu, agora eu tô uma desgraça Meu Deus do céu Foi horrível agora, mas tá bom 25,2 Bora lá então, agora eu tenho que fazer cambalhotas, acrobacias, vamos lá Meu Deus do céu Meu Deus, ah não Minha nossa senhora Eu não, eu sinceramente Não, pera aí, que que é isso? Ficou vazio, ficou vazio Ficou vazio, ficou vazio Ai, consegui Claro que dá pra fazer melhor, vamos lá Esse começo é muito, muito estreito Ah, tudo bem que todos os parques são estreitos, mas É a coluna Ah não, não Não, que isso véi, como assim? Nossa senhora Vai, 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 aí Isso, garoto Isso, garoto É assim que se faz 18, cheguei na pontuação Ah, mas dá pra fazer melhor ainda Duro que dá pra fazer Tá, mas claro que dá, meu amigo Ah não Que droga, véi Tudo por causa daquele meinho ali me atrapalhou Aquele meinho me atrapalhou Não Ah não 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 Minha nossa Não Ah meu Deus Ah meu Deus Ah Não Ah não vai Assim não vai, mano Comecei muito mal Droga Droga Acredito nisso, velho Fui pior ainda Aí, vai Segura aí, amigão Vamos abrir o placar de líder aqui pra mim ver Uma coisa Tô na posição 12.230 Caramba Que vergonha Tá bom, né Agora eu quero testar a Mantis Mantis Tem bicicleta, velho Inacredito nisso Que é bicicleta, né É óbvio que é bicicleta Vamos usar a poderosa zona aqui Não dá pra jogar nesse game Porque é uma beta aberta Ah, não Ah, não Ah, 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 ah Do que em último Posso acreditar nisso, velho É, era pra ter dado umas cambalhotinhas Mas fazer o que, né É que eu tô tão tenso aqui, velho Que eu não tô conseguindo Ah, ah não Estou ficando nervoso Essa mota é ótima, cara Só que Ela Vira muito Vai, vai Deu uma cambalhotinha para dar aquela moral... Ah, não! Ae, meu amigo! Vai, cai certinho. Ae! Não! Puta, puta! Ae! Foi o último, né? Lembrando, vale lembrar que eu fui o último. Nossa senhora! Ela sai... Ela arranca de um jeito, cara, que não dá tempo de controlar. Isso! Vai! Não cai... Beleza, eu não vou nem arriscar a manobra porque... Pelo amor! Ai, ai, ai! Vou nem arriscar a manobra porque vocês já estão ligados. Melhor, né? Melhor, melhor nem arriscar. Agora é arriscar. Menino! Primeiro lugar! Primeiro lugar! Como assim? Consegui, parceiro! Bom, então o negócio é o seguinte, manos. Eu vou finalizar o vídeo por aqui e eu espero que vocês tenham curtido a minha gameplay nesse jogo. Muito foda! Lembrando, beta aberta, é só ir na PSN aí e procurar Trials Risen. A beta tá aberta ainda pra jogar. E é isso aí, beleza? Eu tô indo nessa, manos! Aqui eles só vão pra vocês. É nóis! Tchau, tchau!